Não poderia deixar aqui de agradecer de minha parte e da população cachoeirense ao nosso amigo e deputado federal João Fernando Coutinho, que agora, na semana passada, colocou uma emenda para a nossa Secretaria de Saúde de 600 mil reais, deixando bem claro, 600 mil reais na forma que está, a Cris que está, vê que o deputado não esqueceu do seu compromisso com a nossa cidade e dos votos que teve, então nada mais justo do que ele vem fazendo com a nossa cidade. Então, meu agradecimento aqui ao deputado João Fernando, numa área que a gente precisa muito, que é a área da saúde, esse dinheiro é direcionado para as UBS, se eu não me engano, é pelo CATE, e vem para ajudar a população mais carenta, que é a população das vilas, e é muito importante para o nosso município. E dizer que Cachoeirinha, eu acho que está no caminho certo, porque tem tido, tive algumas reuniões para a questão do orçamento de 2017, do que foi gasto, uma insulanação do que foi gasto. A de sexta-feira, felizmente, estava viajando, não pude estar, mas fiquei a par do que se passou, e é bom que a maioria dos vereadores puder estar, porque vê que a gestão municipal está fazendo uma gestão com compromisso, com dedicação e com respeito ao dinheiro da população. Então, fica aqui meus agradecimentos também ao prefeito, com seu compromisso pelo nosso município. agradecer por o pedido que fiz pessoalmente a ele, que fizesse de alguma forma alguns reparos no burral do gado, que estava aí, como se diz, quase caindo, ele começou a fazer reparos. A gente sabe da dificuldade que o município passa, que o país e o estado passam, mas a gente vê a delegação do prefeito e não me disforço para que, se não possa fazer da forma completa que gostaria de fazer, mas fazendo aos poucos, a gente consegue chegar lá. Então, fica meu agradecimento também ao prefeito, e agradecer a presidenta aí, pedir a presidenta que deu um aperto sim com a equipe, que eu tenho certeza que ela está apertando, não resta dúvida que eu acho que a vontade dela até maior do que a nossa, que nossa casa fique pronta, que está ficando muito bonita, para que a gente possa voltar ao nosso devido lugar.